Muito bem, senhoras e senhores, vamos esquecer as brincadeirinhas. Tira essa camada, por favor, por favor. Estou pedindo, estou mandando para você tirar a camada. Por favor. Por favor, tira. Senhoras e senhores, chegou dado o momento dela estar aqui. Ela, que é atriz, cantora, compositora, apresentadora, modelo, dançarina, participou do RBD, vai fazer shows em nove cidades diferentes do Brasil. Está aqui, no pânico, para vocês, Maite Peroni. Olá, Maite, tudo bem, minha querida? Tudo bem, muito bem. Muito bem? Muito bem, muito contenta. Você fez uma boa viagem? Muito bom viagem, largo, mas muito bom. Largo? Sim. É que, originalmente, eu chegava desde ayer na manhã, mas o voo se cancelou, então, tivemos que mudar o voo, fazer escala, mas, por fim, aqui estamos. Qual é que era a empresa aérea? Já mete o pau na empresa. Empresa aérea era. Exato, mexicana. Ah, mexicana. Mexicana. Também, né, irmã? Sim. Ô, Maite, você vem para o Brasil, você vai fazer apresentações aqui em nove cidades, é isso? Oito cidades. Oito cidades. Assim, sim. Vamos estar em Belo Horizonte, em Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Santos, São Paulo, obviamente, Fortaleza e Recife. Muito bem. Em São Paulo vai ser dia 20. Aham. Ó, é o seguinte, sexta-feira, sexta agora, em Belo Horizonte, você de Belo Horizonte aí já vai comprando o seu ticket. Sábado, você que está ouvindo a Jovem Pan no Rio, show da Maite no Rio, domingo, Curitiba, Jovem Pan Curitiba, é domingo em Curitiba, depois dia 17 em Porto Alegre, aí dia 19 em Santos, dia 20 em São Paulo, 21 em Fortaleza e dia 22 em Recife. Que beleza, hein? E beleza, hein? Muito bem. Você que é ouvinte do Pânico, tem muita gente aqui, muitas fãs, uma loucura, esse fenômeno aqui do Rebeldes, que foi no Brasil. E vamos perguntar pra ela, como é que é o seu show? Tem alguma música que você toca do Rebeldes? Ou não? Ou é o repertório? É tudo exclusivo. É novo. Vai haver canções de Rebelde, canções da telenovela de Marichu e de Cuidado com o Angel. Uma canção do pecado. Sim, Marichu. Sim, Marichu. Eu era Marichu. Sim. E, bueno, vou cantar temas que han formado parte de mi historia, a lo largo destos años, desde Rebelde, Cuidado con el Angel, Mi Pecado, e compartir con la gente, algunos Miran Grits, e conocernos, platicar, e compartir un tiempo con el público brasileño que me ha dado tanto amor todo este tiempo. É impressionante como o Brasil gosta de todos os Rebeldes, né? Do Poncho, daquele outro... Poncho, Cristian, 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 É Belde. Muito bem. Es beijo, beijo, beijo. Muito bem. Você tem alguma pergunta? Eu tenho. Eu gostaria de saber se o seu show é um show simples, você e um violão acústico, ou tem bailarinos, fogos, flores e bombas no seu show. Como é isso? É uma coisa Madonna ou é uma coisa Laura en Rio? É uma coisa Maite Ferroni. É uma coisa tranquila. Vamos a estar com uma banda em vivo, músicos brasileiros que vão estar acompanhando-nos na gira. Vamos a ter alguns vídeos, vamos a ter elementos como velas, como um espaço acogedor, mas ao mesmo tempo é compartilhar com o público. Não é algo aparatoso. É algo que podamos compartilhar com a gente e que tenha realmente um convívio e disfrutemos de cantar temas que compartilhamos por muitos anos já juntos. Muito bem, muito bem. Entendi, mas tem bailarino? Não, não é um show. Não, músicos, vai haver músicos em vivo e... Não tem pipinhas. Tem pipinhas? Não. Não, muito bom. Muito bem. Muito. Eu estava vendo aqui que ela disse que você é dançarina também. Você já foi dançarina profissional, balé? O que você fez? Profissionalmente. Estudei balé, estudei jazz, estive em grupos intercolegiales de baile e, bueno, pois nada, agora é o poder de disfrutar, o escenario, cantar e fazer o que nasca do coração. Já posteriormente, se em algum momento se faz já um disco e uma produção como tal, bom, já será diferente. Ahorita, somente é o pretexto de compartilhar com a gente e de poder vir ao Brasil, que há dois anos não vinha e estou feliz de poder estar aqui novamente. Porque a última vez você veio com o RBD. Exatamente. Ô, Maitê, deixa eu fazer uma pergunta para você, é uma pergunta séria agora. Eu gostaria que você... Sério? É muito séria. É uma pergunta séria agora. Eu gostaria que você respondesse com muita sinceridade também. Por que que os fãs seus, da Anaí, da Dulce, do Ponto, por que que vocês choram? Por que que os fãs choram tanto? Olha essa aqui, ó, ela tá tirando o filme e chorando há 30 minutos. Para de chorar, menina. Por que que vocês choram tanto? Provoca de rendimento. Por que, ô, Maitê? Se balabalinha, vem aqui. Eu nunca vi. Você já não se... Hã? Bem cara, se balabalinha. Por que que você chora tanto? Pera aí, ó, pera aí. Aqui é rádio, não sei. Ué. Hã? Ué. Não, eu sei, cara. Mas ela é uma pessoa normal. Mas por que que você... Ela é rádio. Por que que você... Não, eu sei que ela é especial. Mas por que que vocês, vocês especial do rebelde, vocês vêm e começam a chorar imediatamente? Você já viu isso, bora? Sem nada. Ó, vê a pessoa chora. Ela tá tirando o foco. E chorando. E chorando. Por que? Qual é esse sentimento? O que que tem tanto? O que acontece? A Maitê... O poncho. Porque se botar um ticano aí comendo taco, você não vai chorar. Então. Ela é muito melhor que isso, né? Ah, é... Não dá pra explicar, ó. É amor, né? Amor. Tá querendo. Tá querendo. É amor, tá vendo só? Eu não consigo entender. Você não chora pelo outro. Eu chamaria de doença. Eu queria fazer uma consulta aqui. Muito gosto. Meu nome é Edith de Línea. E você é muito hermosa. Tinha o cabelo. Cabelo. É pelo. O cabelo é muito brilhante. Obrigado. E a segunda edição de uma revista española foi considerada... Uma edição de uma revista española foi considerada uma das mulheres mais bonita do mundo. O mundo. É fundamental para ser jovem isso. Ser bonita. Para ser que? Mujer. Sucesso. Mujer. 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 Sim, mas você... Você... Pero que bola colocou um dos integrantes que está aqui. Que para ser... Para ter sucesso, a pessoa é bonita. O que é fundamental? O trabalho artístico que você faz. Como que se preparou e como que recebe o convite para a EBD? Eu o que eu acho que uma pessoa, quando se dedica a isso, tem... Que é fazer com o coração. O demais não importa, porque quando estás em um escenário ou estás no teatro ou em um set de televisão, o que lhe chega a a gente são os sentimentos, é com o que trabalhamos, é o que fazes. Quando cantas é o mesmo, quando actúas também. Eu acho que isso é o que pode fazer que haja um no-éxito, porque... Le chega ao alma a a gente ou não, ele chega. É ser com amor. Com amor. Eu acho que quando faz as coisas com amor e com o coração, tem um resultado de alguma forma. Há alguém que não goste, mas há alguém que possa também conectarse contigo. Mas você ganhou o prêmio de uma das mais bonitas do mundo. Verdade. Era revista espanhola. Não sabia. Não sabia? Como você não sabia? Você tem namorado no México ou não tem namorado no México? Você tem um... Não, não tenho, não tenho. Não tem namorado? Não tem um som ao homem. Precisa para entrar na vida. Não tem um novio que faz o seu coração. Não. E o Poncho é o mais bonito do RBD. Qual é o integrante do RBD que mais se identifica? Juro por Deus. Com o Cristian. Eu preciso. Com o Cristian. Eu preciso. Ele é o Precisa. Com o Cristian que é o Precisa. É o Precisa. Com o cabelo vermelho lá. Porque tem uma curiosidade, mijo. Que ele o pon... Não, não. Rápido. Poncho é uma tatuagem para na rir. Não é verdade? Não. Não. Sim, tem. Ele me disse. Ele é tatuagem, mas não é para na rir. Claro que não. Isso caiu na aplicação do malandro. Isso não é certo. Cala a boca, Helena. Tem pergunta aí, Boleta. Tem várias. Perguntas do Twitter. O DJ Uzekário pergunta o seguinte. Após o término da banda, se você imaginava voltar para o Brasil e se imaginava que os fãs iam estar aqui fortes esperando. Não, não me lo imaginava, mas me dá muita alegria dois anos depois poder estar aqui porque foi algo muito bonito. Nos acompanharam por quase cinco anos em experiências inolvidáveis e o Brasil foi um dos países mais importantes para nós. Então é hermoso poder estar aqui depois de dois anos, sola. Me fazem falta cinco pessoas, mas gostosa de estar aqui. Muito bem. Eu tenho uma pergunta. Muito bem. Pois não. Quando o Rebeu já acabou, você ficou com medo de nunca mais fazer sucesso? Perdão? Como é que vou falar? Quando o final do R.B.D. Que isso? Tinha medo do jogo. Posete... De não fazer mais sucesso? Não, realmente... Perdão. Realmente não. Tuve a fortuna de começar a trabalhar pronto e de começar com projetos que para mim han sido muito importantes. E era também desfrutar uma nova etapa porque depois de todo este tempo juntos era ou te dá medo ou entregas toda a tua alma para seguir adelante e seguir adelante sola. E eu acho que essa era a melhor decisão porque ao final isso ia passar em algum momento e todos seguiram com a sua carreira. E para mim foi importante poder fazer cuidado com o ángel, a Marichu e depois o meu pecado e seguir crescendo sola para mim foi também um reto e um lucro importante. Então, o medo tem que deixá-lo em sua casa para poder conseguir coisas, eu creio. Muito bem. O Davies Hollenberg... Se contém a ti. Se contém a ti. Se você chorar, você vai ver. Você não vai chorar. Você vai tomar porra. Ele veio com uma gravata aqui. O brinco. E a uniforme do... Davies Fisch é a caixa do barateiro. Conexão, Davies. Está o Arie La Conexão Davies e hoje o nosso programa La Cantante é a atora... Não, não. É a atora. Não precisa fazer assim. Maitê, eu quero saber como você encarou o fim, o final da banda RBD. Para você foi um alivio ou foi um drama? Não, não foi um alivio porque é algo que que desfrutamos muitíssimo. Pero quando vives o presente e desfrutas cada dia o que haces, creo que podes despedirte com uma sonrisa e seguir adelante, se vives com um drama, creo que não desfrutas o que estás haciendo realmente. Então, é saber viver o hoje para que o que venga amanhã também o puedas coger. Eu também quero falar que eu sou muito fã. Eu já fui em vários shows quando vocês vieram no Brasil. Eu adoro você. Ah, tá tomando. Eu nunca fui no show. Não, não faz isso não, rapazinho. Ah, não faz isso. Só tem pergunta aí, tem pergunta aí, gauchinha. O dia é de vaga para emprego aqui nesta porcaria que esse estupro amigo meu. Como é que tu, na tua carreira, como é que aconteceu de tu ir para o RBD? Teve um teste. Como é que foi? Conta pra gente. Como entrei no RBD? Sim. Em um casting. Hicieron um casting em Televisa. Hicieron um casting todo um dia inteiro. Havia muitíssíssima gente e fui a fazer o casting e três semanas depois me chamaram a um callback e começamos a fazer talleres de atuação e depois... Cantar, dançar. Aham, e atuar e depois de dois meses foi quando já me dijeram que me quedava em Rebelde e em RBD. Mas foi casting, agora sim que foram provas. Eu tenho. Posso? Pode fazer. Quem que você odeia mais? A Dulce ou a Anaí? Que que? Você detesta que quer matar. Quem você odeia que acha mais chata? A ninguna de las dos. Muito bem. Temos aí no Twitter, Boletar. Temos muitas perguntas. Várias. Muito impressionante. O Icaíno pergunta o seguinte. Ele quer saber por que o RBD acabou e quais foram os problemas. Foi porque cada membro que quis seguir a carreira solo por isso acabou o RBD? Não, pois RBD tinha um ciclo de vida e tinha um tempo determinado e sempre todos supimos que o melhor era sabermos retirar a tempo para poder seguir logrando coisas juntos e que quando terminara RBD cada um pudiera seguir com sua carreira em solitario e não passara mais tempo em que os projetos já não fossem tantos. A lo que vou é que chegou o momento que nós sabíamos que ia passar. Sabíamos que esse era o tempo e sabíamos que isso era o que ia durar. Não foi algo que decidimos nós. Foi algo que assim era desde um princípio e era o momento para que cada quem pudiera seguir com sua carreira. Tipo menudo. O que? Tipo menudo. Mas você, você acha ô Maite, você acha que pela banda pelo projeto ser montado como ele foi montado cada um foi um casting com várias personalidades não foi um grupo que se formou naturalmente com amigos você acha que é mais difícil a convivência é, foi um projeto é mais difícil a convivência os ideais vão mudando os objetivos A verdade é que todos se conheciam já todos haviam trabalhado já juntos de hecho os que não havíamos trabalhado com eles éramos Christopher e eu e os demais haviam estado juntos em um projeto anterior assim que realmente amigos já eram desde antes porque os que nos integramos em Rebelde a banda como tal de RBD fomos Christopher e eu mas Anaí, Cristian, Poncho e Dulce estiveram juntos em classe 406 ou seja, que sim se conheciam e se eram amigos pero coincidieron novamente em Rebelde e já nós fomos os novos aqui no Brasil aqui no Brasil eles vão fazer agora uma nova uma nova uma nova uma nova como é que chama? Rebelde brasileiro é, vai ter um Rebelde do Brasil você acha que vai funcionar? você acha que o Rebelde ainda tem espaço para esse tipo de coisa aqui no Brasil? ou você acha que passou? esse negócio de Rebelde já passou? não, eu acho que Rebelde não, não aconteceu eu acho que é algo que foi muito importante e que vai estar presente sempre mas eu acho que todos nós temos as oportunidades por delante e que melhor que haja mais gente que quiera seguir cantando mas se surgisse um novo Rebelde faria o mesmo sucesso? como? se o novo Rebelde no México se um novo Rebelde faria tanto sucesso quanto esse? eu acho que sim ojalá que sim porque a um